Nada, viu? Até o titulo me assusta que ele aparece do nada, se foder, meu Tá de dia, vai ser suave, e com você a gente consegue fazer só coisa amadora ou média, então tá de boa Por que só amadora e média? Eu gosto do nivel dela Ah, mas quando eu começo a jogar vocês falam, vamos no expat Mas não quer dizer que a gente ia Ah, deixa eu abrir o macete do TT lá Site que ajuda a identificar os bichos Não precisa disso, é só ir pela... na paz Eu só queria entrar numa... moço Novo jogo, cadê? Eu mandei a parada já Técnic 7, como encaixar agarrões Técnic 7, episódio 6, agarrões Técnic 7, episódio 6, agarrões Ah, eu queria abaixar o som Não, não, vou usar como som no máximo e reset, hein, moço Aquela hora que ela falou, deixa eu só trocar o USB aqui, ela tava tirando o fone Na verdade, tá no mudo Eu tô chutando aqui um microfone, uma gravação, pra vocês acharem que sou eu E aí... Eu tô planhendo aqui, pra vocês... Vou tirar o descoberto aí... Pensekan! 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 O que é do time? Guardi-quete. Ah, não é isso, pera. Eu nem entendi, mas acho melhor assim. O xixi não voltou, mano. Falei, ele nunca estava aí. Entrei então, vamos lá. Vamos lá. Estou vendo uns combos aqui do Tec enquanto isso. Então, mas entra no jogo. Você vê quando ele travar nos 90% da fase. Jogar no modo Steam VR? Não. Eu não sei se você cortou o cabelo, mas... Ô, Fefo, o seu pessoal no Instagram também está postando aquela foto de som explorador, aí não sei o que, das minhas emoções, aí eu mostro que... Ah, então, uma palhaçada dessa de signo, é. Ah, que boda. Mano, que merda é essa? Não sei também, eu não quero saber. Você precisa que seu signo fale como você é? Você tem problema? Pois é. Problema. Olha quem está aí. Olha quem está aí. Olha quem está aí. Não sei o que eu não nos ouvia. Mas eu nem li, assim. Na hora que eu vi que tinha alguma coisa de signo, eu pulei. Ali que eu já vou, não faz uma fobia, gente. Eu comecei a ler porque eu vi que estava todo mundo postando a mesma cor, entendeu? Tipo, o mesmo tono de fundo. Falei, mano, que porra é essa? Aí eu li, eu falei, ah, é sobre signo. Signo só serve para uma coisa. E saber qual que é o exodículo você é. Cadê o XG? Fala, Silvio. Beleza, e aí? Bom dia. Estou esperando só um cara do time aqui para a gente conversar. Fala, Silvio. Grande, Silvio. Estou esperando só um safado aqui do time. E aí, XG, beleza? XG, vai demorar? Porque acho que dá tempo da gente uma, se for. Tá, pode começar, pode começar. Beleza. Olha, já abandonou o time para terminar o Daxing, tudo? Ah, se eu de novo com esses comentários, eu não vou mais assistir o stream. Não sou eu que pôs comerciais, é a Twitch. Por que você tirou o stream? Eu não tirei o stream. Não, estou full. Ah. E aparece uma vez só para o programa. Aparece de novo que ele saiu. Está pronto aí. Ah. Ele falou que estava offline. Offlines? Eu tirei porque foi o que a minha mãe caiu no chão aqui, cuidado. Depois eu voltei. Vai, ma. Boa. Cadê aquela propaganda do transando todo dia? Do quê? Como que era? Era a música? Acordar pelada? Ah. Era do seriado da... Sabina Sato, não era? Eu acho que era. Raio dos clones lá. Ah, não. Não tem outro. Puta, é uma musiquinha que você ouve o som. Você faz umas duas semanas normal aí. Começa a falar. Ah, desculpa. Silvia é do chat. Oh, Silvia. É, do chat. Achei que estava tipo, sei lá, falando do trabalho. Não. Não, não. Ele teve que falar do Pedro. Crucifixo, detectar uma célula, um lugar abaixo de 10 graus e uma foto do fantasma. Mano, o jogo está no 60% e está alto. Toma no cu. Eu vou ter que falar pra você de novo que a gente não usa isso aqui. O quê? Como é que pega item? O que a gente não usa? Isso aqui, ó. Quem é você? Ah. Eu sei que a gente não usa, mas é que está lá. O que é esse bagulho verde, hein? Oh, ma. Já leva um crucifixo pra nós. Verde? O que você está vendo, verde? Ah, esse aí é detector de som. A gente também não vai usar aqui. É... Eu peguei a chave já. Precisa levar um crucifixo. MF, isso. Boa. Bora. Pegou a lanterna, né? Lá embaixo? De novo essa casinha, mano. Beleza. Eu não sei se eu peguei a certa. Acho que sim. Verdade, é a mesma cara. Aquela nome da moça? Ah, mas... Ih, a gente nem viu, né? Mas no começo, assim, acho que não. A gente tem que pegar a chave aqui se ela ligar o carro. Peguei a chave do carro. E ela ligou o carro. É água suja? É, não. Ah, eu liguei. Mas pode abrir, se quiser. Não, eu nem te confundi, não. Eu nem sei quem. Eu não conheço o Silvio. 15, 16, não. Aqui, não. Ó, os quartos, aparentemente, estão limpos. Vão ver o porão. Ah, a sala, né? Tem quarto de criança, gente. Isso é muita sacanagem. Você vai ver quando tiver um fantasma de criança. Eu tô sozinha. Vem aqui, ma. Essa não é a ma. Essa é o... Ou essa é a ma. É, não sei quem eu sou. Entrei num quarto aqui agora. Peraí, ma. Tem um sapato, um copo. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Onde eu tô piscando a luz. Pra trás. Eu gostei que eu não tomei sus com o jogo, mas com a criança desgraçada que tá gritando aqui embaixo do prédio. Mas é na vida real ou no prédio fictício aqui do game? No prédio fictício na frente do jogo aqui. É, o porão tá limpo também. Não tem nem tabuíja. Esse aqui tem segundo andar. Não, cadê a escada pra cima? Não, acho que essa não tem segundo andar, não. Tem porão e garagem. Garage? Queria uma TV dessa, hein. Pode vir com esse hack também, ó. O MF a pita agora? A pita você passa perto do fantasma, sim. Mas se ele não aparece em cinco minutos, o que eu tô andando com ele aqui agora? Não, ele aparece. Ele não caça em cinco minutos. Ah, o osso aqui no chão, ó. Alguém tá com câmera? 11, 11, 11. 11, 11. Tem que voltar na garagem pra pegar o osso e tirar foto do osso. Onde você achou? Pega aí, pega aí. Eu não consigo pegar o osso. Ah, peguei. É o erro. 11, você pegou? 13, 14... Eu peguei 11 aqui, passando por aqui. Tô passando por aqui. Alguém fechou a porta? Aqui 11, 10, 10 aqui. É cozinha. Cozinha? Tem que ter que... É, é verdade. Tem que pegar abaixo de 10. Tá 10, 12, 9. Pronto, já deu uma... Já vou colocar o livro aqui. Joga o crucifixo aqui no chão, ó. Aqui é assim, ó. Aqui é assim, onde tá, ó. Onde eu tô piscando aqui, ó. Ela sumiu. Troca por crucifixo e aperta o G. Boa. Agora vamos pegar a câmera, vamos pegar... Isso aí usa a chave ou vocês podem usar também quando pega? Não, quando você pega, todo mundo usa já. Porra, a atividade foi para 9, mano. Vocês viram? É, o que mais que a gente fez? Bom, câmera para tirar foto do osso. O nome é Daniel Brown. Por favor. É, alguém leva uma câmera de filmar? Mas eu consigo, eu consigo. Eu peguei uma câmera, eu não sei como é. Temperatura baixa? Deu abaixo de 0 ou só mais de 10? É, ó, o meu... Detentaram 4 abaixo de 10. Eu peguei 9, mas não valeu. Tem que voltar lá e pegar lá e fazer de novo. Tá, mas se você já pegou a câmera, eu vou pegar foto. Tem que tirar foto, ó. É, tem, mas eu já peguei também. Mas é melhor você pegar... Deixa eu ver... Pega o sal. No chão, aí, essa lata, aí, ó. Daniel, dê o signo. Boa. Daniel, dê o signo. Leva sal e leva... Detector de movimento, é bom para a gente saber onde ele está. Pega esse aqui, ó. O que tem a luzinha vermelha acesa. Esse aí, esse aí. O azulzinho. Ah, eu não contei, eu já estou com 3 coisas. Joga uma fora. O sal e o MF. É, deixa o MF, vamos levar. Fica assim então, tá bom? Daniel, dê o signo. Vamos, daqui a pouco. Vou lá. Inglês e espanhol. É Fiske. Alô. Não precisa apertar o botão, não é só. Ei, Daniel. Quem viu se ele fala sozinho ou se fala em grupos? Eu não vi. Deixa eu tirar a foto do osso lá e pegar o osso. Joga o sal em volta da cozinha aí, má. Que aí ele vai pisar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, tá. O Tofu tem mania de ficar fechando a porta. É, olha pra baixo e aperta o F. F? É. Mas não põe tudo junto, põe tipo espalhado assim. Porque ele vai pisar e a gente vai poder tirar foto. Eu vou pegar o termômetro aqui pra ver se... Que não contou lá a temperatura. Ô, porra, tá 7 graus, 5? Só dá pra colocar 3 sais? Só. Contou já, a temperatura contou já. Contou? Ah, beleza. Contou. Então, joga isso aqui. Não escreveu no livro. Eu não consigo ver o quanto é que... Você está aqui? Nos dê um sinal. Here. Nos dê um sinal. Here. Então tem um Spirit Box. Spirit Box. Oi. Ah, ele jogou um prato no chão. Ah, ele é rebelde. O que ele falou de quebrar a cozinha? Oh. Ah... Crucifixo. Tira uma foto. Deixa eu marcar aqui então que tem Spirit Box. Ele parece responder a todos. Você pode usar o nome. Ah, já. É, ele responde todo mundo. É, tem muitas... Tem muitas... Oh, ele jogou outro bagulho no chão. Em algum lugar. Alguém vai lá no carro ver se tem Orbe Fantasma? Como é que vê isso? É só ficar olhando a câmera ver se tem umas bolinhas voando. Umas luzinhas voando. Apaga essa lanterna aí, Fê. Vamos de emoção. Pô, eu não vi nada no MF, hein. Daniel, are you here? Show yourself now. Yes. Close. É, Spirit Box, ele fala. Are you here? Achei que você falou pra apagar a lanterna pra você procurar... Ah, ele mexeu esse outro prato aqui, esse copo. Olha, procura a impressão digital aqui, ó, Tofu. Nessa mesa. Não tem nada na garagem, Fê. Vocês não colocaram a câmera lá. Não, na garagem não. Na cozinha. Ah, na cozinha também não tá aparecendo. Procura aqui, ó, Tofu. Que ele jogou bugue no chão aqui, ó. Let's take a picture. Por que tem uma câmera do lado de fora? Tofu, aqui. Não, não tem nada. Você olhou as portas? Olhei. Ele não pisou no sal. Ele jogou essa xícara... Oh, ele acabou de jogar a xícara. Contou como evento paranormal no Journal Spa. Não, não voltou. Eu olhei pra xícara e ele jogou. Interação, contou ali, sim, ó. Contou sim, interação. E ele falou na... E ele respondeu o Spirit Box. De novo. Ele tá bem ativo. Não tem... Bateu seis agora. Bateu seis? Foi a hora que ele mexeu no bagulho. E já acabou o tempo. Ah, ele pode começar... Ele pode começar a caçar, então. É... Cacete, que que... Não, o crucifixo tá aqui ainda. Mas era bom jogar outro. Traz aqui pra ver se... Pra ver se ele vai... Pra ver se ele vai começar a caçar de outro lugar. Daniel, where are you? Show yourself. How? Oh, no... Here. Now again. Show yourself. Blind. I'm blind, okay? No, no, no. I'm not blind. You're blind. Where are you? Are you here? My name is Fifo. Oh, caralho. Joga, não. Do lado do outro, não. Joga desse lado aqui, ó. Se ele começar a caçar aqui, ó. Daniel, we are friends. Show yourself to take a picture. MF3. 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 Hello, Daniel. I'm here na cozinha. Oh, ma, se ele começar a caçar, que é quando as luzes começam a piscar, você corre pra cá, ó. Nessa direção aqui, ó. Tá vendo? Ai, cara, eu fiquei tirando foto, porra. E entra nesse armário aqui, ó. Eu vou ter que trocar a câmera. Eu gastei as fotos. E fecha a porta do armário, tá? Não deixa aberto, não. Sim, sim. Pegar outra câmera. Sanidade, a nossa tá cinquenta e pouco, viu, Tufu? É, acho que não tem órbio fantasma mesmo, não. Quem que tá com o MF? Joga aqui o MF, por favor. É, joga no chão lá, MF, ma. Ah, pode deixar no chão? Pode, mas deixa ele ligado. Tipo, clica nele pra ligar. Tô indo, Tufu. É, puta que mais que a gente pode olhar. Você já tá colocando a lanterna de... Coisa... Eu vou colocar o sensor de movimento. Você não colocou o sensor de movimento, né? Você está aqui? Onde você está? Show-se. Next, from where? Show yourself. Show yourself. Show yourself, Daniel, you son of a bitch. Come on, let's take a victory. Descreveu no livro ou não? Desliga essa porra, a gente já sabe que ele responde a... Search box. Ah, ele pisou aqui, ó. Opa, passa o fantasma, não é? Passa o fantasma. Não é, não tem. Não, não tem. Não, não tem. Aí, ele jogou... Mas ele jogou um monte de coisa no chão. Ele tá aqui, ele tá mais pra cá, galera, eu acho, ó. Ele jogou mais coisa pra cá e pisou aqui. Ele que ligou a torneira? Não é, safado esse cara. É o tecido. Puto forro, eu acho. Ele saiu da cozinha, gente, porque... O Cruzevix... Ai, tá aqui. Eu vou falar, impressão vontade, mas não. Alguém escreveu o brand aqui de forma meio não legítima. É... Puto, o cara não escreveu, não pegamos impressão digital, não deu MF5, não vimos orb, não deu temperatura negativa. Possa? Não é nada, essa casa está bem, vambora. Não é nada, é um novo tipo de fantasma. E ele jogou uma câmera aqui no chão? Eu joguei porque acabou o filme. Mas vai, vai pra revelar, né? Eu gosto como eu jogo as coisas erradas no chão. MF5, MF5, galera. Viu, falei, ele tá no outro lugar, ó. Ele não tá ali onde a gente tava, ele não tá na cozinha, ele tá na sala de jantar. Pode ser um Jim ou um Moni, hein? Não vai ter impressão digital, tem que ver se vai ter orb ou fantasma. Olha, eu mudei a câmera de lugar, vamos ver se tem orb ou fantasma agora. Tem orb ou fantasma, tem orb ou fantasma. Tem orb ou fantasma? Tem. Ah, é o Jim. É o Jim, cara? Alguém tirou a foto dele? Não. Ele era tímido. Deu orb ou fantasma, MF5 e spirit box. É um Jim. Jim é um fantasma que ataca quando é ameaçado. E ele anda muito rápido. Como é ameaça em inglês? É, I treat you? Threat. It's a threat. Uma ameaça, uma threat. It's a trap. I'm here, I'm here. It's a trap, eu ia falar isso. Achei que foi na câmera da cabeça, né? Aí, ó, tá caçando. Ela já tá piscando. Ah, meu Deus. Toma puta, fechou a porta da minha cara. Quem foi? Ele fechou a porta da casa. E eu não vou entrar com isso acontecendo. Me matou, mas acho que eu tirei uma foto dele. Vê se entrou no jornal aí. Não contou? Não contou a foto dos fantasma? Filho da puta, ele apareceu, eu tirei foto dele. Morri, guys. Eu só queria saber quem foi pro porão, fechou a porta da minha cara. Mas depois eu abri a porta. E sabe por que eu morri? Porque quando você falou que fechou a porta, eu abri de novo. Aí, só que você não tava mais lá. Aí, o bicho entrou. Não contou a foto dos fantasma, certo? Pô, que merda. Vamos vazar, é amador, não vale nada, vai. Vaza aí, já perdemos muito dinheiro. Pera aí. Pode fechar? Mar, quando ele começa a caçar, tem que se trancar numa porta. Fica longe da porta. E... Pera aí que eu não coloquei ainda o bicho. E... E não falar, tá? Não pode ficar falando. Tá. Nem tu estiver aqui no furgão. Não, no furgão você pode. Pode fechar. Mas não vou mentir. Você mereceu. Quem fecha a porta na cara do papo? Eu tive que correr e me esconder no armário. Vila vem da jaula. Só pode até quatro? Sim. Sim. Vai entrar, XG? Manda o código. Tá aqui. Tá aí, tá aí já. Uhum. Aonde? Tô aqui. No shot. Ah, que eu acho que foi quando o Tufo te moveu. Alguém mandei pra ele. Não arrumar, não. Eu nunca te movi, chefe. Eita, desconectado. É, também é de... Os itens foram devolvidos a você. Tá bem que eu não tenho item. Eu já dei clique nele hoje. Atingir sanidade de zero por cento. É... Dez reais com isso. Peraí, precisa criar uma nova sala, na real. Eu privado, privado. Mandei aí. Só uma sanitária. Mas nada direito, hein, Fifa. Ah, mas será que você não chegou, nós finalmente desculpem ele. Oito, nove... Essa atitude. Obrigado. Bom, daqui a pouco vamos começar a falar coisas horríveis, então, né? Será que é hoje que eu fiz esse burrito no Twitch? Ah, peraí, já vem, rapidinho. Ou pode ir começando, mas já vem. Peraí. Indecisa, né, mano? É que eu tô comprando as coisas que... Que a gente foi cobrado. A gente é uma palavra muito forte, né? Pela puta. Cara, esse isqueiro... Esse isqueiro custa 10 dólares. Não vai tomar no cú, mano. Esse isqueiro caro da porra. Oh, quem é o loirinho aí? Sai da frente, por favor. Dê seu filho. Obrigado. Pila já foi, termo alto já foi, caderno fantasma já foi. Sensor infravermelho já foi. Microfone direcional a gente não usa, né? Obrigado, viu? Bastão também não, viu? Volta aí. Pra que tanta câmera de vídeo, Fifi? Bota só duas, porque se tu morrer de novo, você vai perder um monte de coisa. Mas o... Mano, ele tá cheio de grana. A gente tem grana. Pra que esse insert... Ah, então tá. Aí você dá aquele miguel lá que... O que eu tô indo e que eu não quero ir, você tá fodido. Já sabe. Caralho, filho da puta. Relaxa, filho. Eu só não correr atrás do meu porque eu tenho mania de fechar a porta na sua cara. Alguém fala. Tá bom assim? Tava na escola lá. O Tofu fechou a porta na minha cara, moreninho, filho da puta. Moreninho? Mas eu deixo de ir. Eu só lembro que era moreno. Falei, é o Tofu. Eu lembrei. Não era, eu. Não era, não era, não era, não era. Qual que é o mapa? Não muda. Da farmhouse. Ah, muda assim. Os bichos são mais agressivos, mas não... Tá jogando com... A gente tem todos os equipamentos. De boa. Não, o que muda é que, tipo, você já entra e ele já pode atacar, se puder. Não tem mais tempo de setup. É, tipo de fantasma, fazer andar no sal, sensor de movimento e foto de água suja. Bom, foto de água suja nunca rola. Nossa, mas como que tá quente, hein? Dezoito grau de ali. É, tô levando o termômetro, já tô levando o caderno e... Pega o MF então, ó. Pega um crucifixo já. Peguei também. Beleza. Alguém já levou o sensor de movimento ou não? Era bom alguém levar já. Alguém ia pegar a chave? Eu peguei. Não dá pra levar mais nada. Eu vou levar o sensor de movimento então. Em vez do caderno. Aí eu volto e levo o caderno. Eu vi que ele falou que era farmhouse. Ah, roadhouse então. É farmhouse, confundiu com a casa do Bono. Qual que é o nome do fantasma? Não sei. Não sei, aí eu vi. Não sei, aí eu vi. Aqui, Má, aqui. Eu vi por aqui. Eu vi por aqui. Come on. Show yourself. Alô. Precisa de água suja? Precisa. Ó, tem um osso aqui, ó. É, não pega não, Má. A gente precisa tirar foto e depois pegar. Tem um osso de cachorro. Tá no banheiro pra esquerda. Eu tenho a câmera aqui, eu vou tirar fotos. Aqui. Onde é que tá o XG? Aqui, ó. 10 graus, achei. Show? Onde? Achei aqui em cima. 6, 7. Are you here? Show yourself. Em cima, segundo andar? Segundo andar. Show yourself. Oh, a chave aqui fez um verde. Pode pegar. Se ele tocar, se ele ligar o carro. Qual quarto, Tufu? É, só vê a luz, velho. Que luz, velho? Ah, aqui, o último quarto. Cara, é o último quarto. Dá um banheiro aqui. Are you here? Are you, are you? 3 graus. Come on. Do it yourself. Bom, já coloquei o assessor de movimento. Onde, Tufu? Esse aqui, esse último banheiro ali. Ele pode começar a caçar já, viu, Tufu? Vocês são tudo presos aí. Eu tenho o próprio zíquio, Tufu. Joga no chão, ó. Onde? No meu banheiro. Ah, caralho, Tufu. O que que foi? Puta. O que que apareceu? Ó, é, sensor de movimento. Ele tá aí sim, viu? Porque já deu o sensor de movimento, já capturou ele. Eu tirei três fotos dele, porra. Ah, é? Ah. Eu não vi a MF. Bom, vou levar o sal. Vou levar... Alguém já levou o caderno? Não, tem aqui um caderno aqui. Tô levando o caderno e o sal. Mano, é uma mulher com tela, eu acho. Um... Um gancho. É, eu só vi o P. Eu tava olhando pra baixo, que é pra não ver muito. É... Não... Não... Não deu temperatura negativa, não, né? Eu tô levando caderno e sal, já. Sal é uma das missões. Tem muita luz aí, eu não tô conseguindo ver nada no montador. Tô levando uma... Tô levando uma câmera e um... Precifício. Tô com a ficar piscando a lanterna, dá uma arrombada, mano. Pode fechar. Eu acho que tá dando temperatura negativa. Tá, eu também acho. Tô com o termom, negativo, negativo. Tô com o termom, vamos ver. Minus 4. Ai, eu não joguei em mim, achei aí, né? Que burra, peraí. Vê se tem orb fantasma. Na câmera. Eu não vi nada quando eu tava lá, mas eu só tô levando MF e já vejo. Sai da frente da câmera, Tofu, eu acho. Are you here? Você está aqui? Ele tá sozinho pra responder, tá? Um pisou no sal, não escreveu. Vê se tem orb, má. Tô voltando. MF2. Olha, olha, olha. Eu tô aqui fora. MF2. Eu vou desligar as dúvidas, ó. Você está aqui? Nos dê um sinal. Não, não tem spirit box ou não quer falar comigo? A atividade está zero, Fer. Quem está com um monte de luz aí? Não, acenderam a luz da... Faz muito reflexo no banheiro, aí. É, orb por enquanto nada. O que tem que fazer? Só falta capturar a foto de água suja. E descobrir qual é o fantasma. Aqui a gente não tem nenhuma dica dele, né? Tem temperatura negativa pra não dizer nenhuma. Prison temperatures. Ele tem que andar no sal também, né? Ninguém tirou foto ali andando no sal. Como é que tira a foto? Leva uma câmera, aperta o botão direito. O sal que ele andou tá lá em cima. Ele andou já? Ele andou. Ah, apareceu o que marcou já. Pode crer. Tem que tirar foto só. Acho que o orb não vai rolar. Ué, aqui ele não doi nenhum sal aqui do banheiro. É, mas marcou aqui. Esquisito. Água suja. Ele não sujou água não, né? Não achei nenhuma. Eu vou levar outra câmera pra botar pro outro lado aí. Só que eu faço. Fica falando com ele aí. Espero. Meu brigue. Vai lá, arcanjo. Bom game. Não, tem um jogo sujo aqui. Ah, ainda é o Silvio? Você mudou o... Boa. Vai lá, Silvão. Bom jogo pra você. Silvio agora é arcanjo. Dá um follow aí depois. Depois eu follow lá no seu canal. Valeu, arcanjo. Muito simpático. Alguma coisa piscou. Fez pi. Ah, é órbio fantasma. Apareceu aí no banheiro. Eu acho. Uma bolinha verde flutuando? É, algumas. Ah, então é órbio fantasma. Boa, valeu. Terminando aqui eu não falo lá. Ele pisou na parada. Tira foto aí. Já olhei, já olhei. Tô sem nada. Eu preciso pegar uma câmera, pelo menos. Tem duas câmeras. Ah, tem câmera aqui já. Ó, mas quero ver. Ó, mexeu no livro aqui. Órbio fantasma. Mare, phantom ou o eurei? Deixa eu esconder aqui pra eu ler o bagulho, porque vai começar a caçar. É... Temperatura e orb, então ele pode ter Spirit Box, escrita ou EMF. Spirit Box e livro já estão lá, ele não escreveu. E o EMF só bateu 2. Tem alguém aqui? Falando com fantasma? Não. Então vou ficar trancado aqui que eu to com medo. Meu nome é Margaret. É... Tem alguém aí da casa? Além de mim? Eu to voltando agora pra ver se tem água suja. Eu acho que tem, porque eu acabei de ouvir barulho de água. Eu queria ver o... o Orly. Tem água suja sim. Então tira uma foto, por favor. Já tirei. Mas ele não escreveu ainda. E EMF também tá de boa. Só falta descobrir o fantasma. A atividade tá zero aí. É... escrita EMF ou... É... caralho, escrita EMF? Qual que é outro aqui? Ou Spirit Box? Comigo ele não trocou ideia. Tem que alguém lá tentar provocar Spirit Box. É, eu falei lá também sozinho. O Tofu tá quieto. O Tofu não tá aqui, Satanás no carro. O Tofu foi cobrado? Não. Nossa, ele tá com zero de... De sanidade mano. Se ele for cobrado ele vai ser logo logo. Se ele ficar lá dentro. É... Ele levou... ele levou câmera de cabeça? Quem tá com câmera de cabeça? Ele tá mutado. Por que que ele tá mutado? Eu acho que ele saiu. Não, dá pra ver. Ele tá com câmera de cabeça. Olha ele ali ó. Ai ó. Tofu, você tá com zero de sanidade. Sai daí, você vai ser atacada. Zero. Bateu zero. Que eu não vi o orb ainda. A Marcela falou que viu, mas eu fiquei um bom tempo olhando. Olha essa câmera aqui ó. Acho que ela veio nessa daqui ó. Não, falta... Não, eu vi na outra Fefo. Na outra? É. Na outra eu fiquei olhando um bom tempo. Não vi nada. Tofu, toma uma pílula aí. Ai, peraí. Ah, tô com dois ainda. Tofu. Para com isso, Tofu. A gente vai morrer, não adianta nada. A gente vai ficar com uma menos. Eu também precisava tomar uma pílula. É... Qual que são? O que que vocês encontram até agora? Precisa de... Precisa descobrir... A gente descobriu... Freezing Temperatures e a Marcela viu o orb aí. Então, apareceram umas... Umas ovidinhas, tá? Mas poderia ser tipo alguma coisa de frio? Ou não? Pode ser. Uma fumacinha, pode ser. Um bafo, é. Um bafinho. Ah tá, então pode ser. Ah, então não tem orb não. Vai mal aí. Então vou desmarcar o orb. Bom, tudo bem. De qualquer jeito, precisa descobrir se tem essas porra todas. Não mudam muito. É... Na verdade, agora... Agora pode ser... Impressão digital também. Tô indo, meu negócio de impressão digital. Ele não escreveu no livro. É, o livro acho que ele já teria escrito, né? Não, às vezes... O vídeo mexendo, o vídeo mexendo no livro. O que é esse bagulho aqui? Incenso? É, incenso. Mas a gente não precisa de incenso agora. A gente precisa fazer ele escrever no livro, ou achar impressão digital, ou achar MF. Não, eu pensei no digital. Achou? Achei aqui na porta. Vou tirar foto, peraí, tô indo. Você tá com câmera. Boa, então... Pode ser uma Banshee... Uma Banshee é um Wraith, então precisa de Spirit Box ou MF. Onde você tá, Tofu? Aqui, na porta. Porta. Então tem que ficar falando com ele aí, pra ver o MF ou o Spirit Box. Ai, tá piscando! Ele apareceu! Ele apareceu! Para de falar! Ah, eu tô com medo! Eu tirei o... User left your channel. Moveram a Marcela? Não. Acho que o Vuc saiu. Ah, o Vuc saiu. Nossa, eu não vi ela no banheiro aqui. Ela apareceu aqui. Ela apareceu aqui. Ela apareceu na frente da câmera. Mas você... Você tá escondida com a porta fechada? Não, eu não sei onde tem! Você vai morrer então, Ma. Você fica falando ainda? É que eu não sei quem é você, Ma. Aqui no mapa. Mas procura uma porta, entra e se esconde. E fecha a porta. Não, eu não quero olhar pra trás. Não precisa olhar pra trás. Vai pra frente. Eu não consigo, eu tô olhando pra porta. Para de falar! Não, fala no T.S. não tem problema. Tá T.S. usando o B sim. Tem certeza que não tem problema? Eu acho que tem sim. Acabou a caçada. Acabou a caçada. Todo mundo vivo? Uhum. Sim. Tá. Eu sei que eu fui correndo e ele tava no corredor. Eu tive que esconder no armário do banheiro. Mas ela ficou presa na porta! Eu tava olhando pra fora! Eu não tô brincando com isso. Eu pariu de falar. Bateu o MF5? Ou alguma coisa assim? Vocês nem viram? Eu não consegui. Eu só peguei a... A impressão digital. Toma uma pílula vocês aí, vai. Um negócio de emoção assim. Eu vou jogar aqui a câmera. Só fala sozinho ou fala com todos? Sozinho. Mas eu falei ali e não deu nada. Você está aqui? Você está aqui? Ai, desculpa. Respondeu, Spirit Box. Spirit Box? Respondeu, Spirit Box. Ah, então. É um Wraith furioso. Bacana, 9%. Gostei que eu entrei com 40. Temperatura baixa, Spirit Box. Temperatura baixa, Spirit Box. Começou uma caçada ali. Começou? Não. Não, começou não. Por que essa pouca que está piscando aqui dentro? Está vendo? A lanterna ali? É que você está com sanidade baixa? Não. Não. É, você pode... Você pode ver... Eu tenho alucinação, né? Com sanidade muito baixa. É dentro do furgão? Acho que sim. Você que está com sanidade baixa. É o que que é então? É um Wraith. Um Wraith. Mas quais são as evidências? Temperatura baixa, Spirit Box e... E... Impressão digital. Falou na Spirit Box quando eu falei lá. Era só de uma vez que eu entrei. Ah, eu acredito em você. Eu não volto mais lá não, sabe? Boa. Todo mundo colocou aí? Ok. Que a boa, Marcelo. Vai upar, hein? Ah, agora vai, hein? Vai upar. Dois no dois. Acho que ela vai pro três, até, esse bobinho. Wraith. Pô, eu vou ter que fazer a comida aqui, galera. Vou ter que parar um pouco, hein? No louco. Ai, tchau. Pronto, chegado esse jogo. Comida. Pô, mas a gente nem conseguiu jogar mapa novo. Falta 20 pontos pro nível 4, olha só. Eu vou aproveitar e vou almoçar também. Vamos lá. Pô, depois nós voltamos aí, claro. Valeu, todo mundo. Você dá o follow de volta no Arcanjo aqui, que o cara é zica. Como é que faz isso? Bom, parece que é o Silvio Arcanjo. Tamo junto, Silvio Arcanjo. É, mas é isso aí mesmo.